Olá, meu nome é Jéssica Kino, sou Balisa da Banda Musical de Ilha Bela, estamos aqui no 26º Campeonato em Caieiras e a peça em que eu vou ser jogada é The River Flavos. É o 26º concurso de fanfarras e bandas de Caieiras, a cidade dos Pinheirais. A banda musical de Ilha Bela, Fundace, já está liberada para executar as suas peças de confronto. É o 33º Campeonato em Caieiras. É o 33º Campeonato em Caieiras, a cidade dos Pinheirais e Mandis. great! é o 34º Campeonato em Caieiras. O 34º Campeonato em Caieiras, O 35º Campeonato em Caieiras, é o 35º Campeonato em Caieiras, Obrigado. 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 Obrigado.